Música Fran me desafiou a fazer o que Fran? Eu desafiei você a vir participar de uma aula de circuito E eu aceitei, só que aviso logo que eu não vou colocar maior, não vou colocar sangue, não vou colocar nada Eu me recuso, Fran, sabe por que? Se eu mostro meu corpo, começa a chegar whatsapp, e-mail, essas coisas Vocês querendo meu corpo, meu corpo não está à disposição das pessoas Então vamos falar de coisas, vamos falar sério agora Vamos falar, o que é esse circuito? Para quem não conhecia esse circuito dentro da água O que é, enfim, que tipo de exercício a gente faz nesse circuito? O circuito é um treinamento funcional na água Nós vamos trabalhar membros superiores, membros inferiores, abdominal Bastante braço, bastante perna Vai trabalhar um pouquinho de pilates na água também, que são exercícios suspensos O circuito é uma aula bem completa Todos os tipos de público podem fazer Pré-adolescentes a partir de 13 anos de idade Adultos não têm idade Até pessoas idosas podem fazer Desde que elas venham com uma indicação do médico Que elas estão autorizadas para fazer Gestante não pode fazer devido ao impacto do jumping E a pressão da bike, da pedalada na bike Quando ela está pedalando, pressão na barriga Que faz na barriga, então ela não pode fazer E do mais, todo mundo está liberado É tudo dentro da água e dura quanto tempo e o gasto calórico disso? A aula dura aproximadamente 45 minutos São 40 minutos de aula e 5 minutos de alongamento O gasto calórico depende da forma com que você executa os movimentos Se você vai fazer um pouquinho mais tranquilo Ou se você vai fazer um pouquinho mais rápido, né? Então é um gasto calórico aproximado de 600 a 700 calorias Em uma aula Em uma aula Começa com uma corridinha bem soltinha Sobe o joelho Isso, solta o ar pela boca Respira fundo Vamos lá, Jorge! Corridinha, acelera, acelera Força, força! Vai, vai! Isso! Empurra o jumping para o chão com força Não para, não para! Vamos, Jorge! Essa aula é porque eu não enxergo nada E eu sem meu óculos, eu não escuto direito É difícil Mas tudo bem, vamos continuar a aula, professora Sobe na bike, encaixa seus pés lá embaixo Menina, sobe na bike também, encaixa os pés lá embaixo O objetivo da bike é fortalecer membros inferiores Perna anterior, posterior, glúteo Alinhar a coluna E a gente trabalha um pouquinho de braço também Só que de 100% é só 10% de braço, tá? Fran, eu amei a aula De verdade, o quanto tempo que eu não entro na água para treinar Muito, muito legal Essa aula tem quando aqui para as pessoas virem? Ela tem nas terças e quintas, às 6h30 da tarde e às 7h15 Eu venho terça e quinta, às 6h30 Quem quiser me encontrar, vem para cá, para a Fitness Center Porque tem muitas outras coisas Tem a área de musculação Que outras atividades as pessoas encontram aqui, Fran? Além da musculação, nós temos várias atividades aquáticas Como o circuito, a bike, jumping, natação Tanto infantil quanto adulto Não tem desculpa para ficar parado Vem para a Fitness Center Se você cansou de ficar parado Quer se mexer? Procura, lógico, a Fitness Center Express Ou a Fitness Center A Fitness Center fica na rua Oswaldo Cruz, 1-970 O telefone deles é 3037-3883 A Fitness Center Express fica na rua Visconde de Guarapuava, 1-337 O telefone é 3038-5883 Mexa-se, mexa o corpo Saúde para todos